Olha, semana que vem já tem feriado, se você pensa em descer para o litoral paulista, atenção, porque a Secretaria Estadual de Saúde pede aos turistas que se vacinem contra a febre amarela antes de seguir viagem. A recomendação é para que os turistas se vacinem com intervalo de ao menos 10 dias antes da viagem. O alerta da Secretaria da Saúde foi feito depois que o Instituto Adolf Lutz confirmou mais uma morte pela doença no estado, no município de Cunha, no Vale do Paraíba. A vítima contraiu a doença na zona rural de Caraguatatuba, enquanto procurava emprego na duplicação da rodovia dos Tamoios, num canteiro de obras perto da mata. Desde o começo do ano, foram 502 casos de febre amarela no estado de São Paulo. Deste total, 175 pacientes morreram. Atualmente, não há nenhuma região do estado livre do vírus da febre amarela, mas a circulação está mais concentrada em áreas de Mata Atlântica. Como bem lembrou a Karina Rica, 10 dias de antecedência para tomar vacina. Preste atenção.